sim o outro também comprou eu joguei bastante então no caso do james, o james também comprou Taito for uma pré-venda mas eu nem julgo que ele é rico, ele só faz pré-vendas ele é rico, ele ta ganhando sub ta ganhando dinheiro com sub ai ainda fica a vencida de pobre ai, o Arius então no caso do é o mesmo universo é então é justamente o que eu ia falar quando eles falaram quando eles falaram que eu eu ia me tomar no cu lento é muito perto de uma ideia, eu ouvi essa foto no caso do Apex, eu não diria que é crepe porque é a mesma empresa que de invas e é pra subir aqui e não tem mole pro exército que subiu nem pra PM arroba gabinete kkkkk eu dou um maior conceito para os amigos meus mais novo de vender também na terra de Deus no caso do Jame atrás que a gente vai colocar o Jamei e não tem mole que tem vendedor mesmo que ela tem o meu que eu tô fazendo ele tá cantando O otrem não tem mole pro exército civil nem pra PM eu dou um maior conceito para amigos meus mãos É como se eu estivesse ouvindo a música Para parapara papapapapa Epa tem que ir por esse barco no devolvo é canta demais Ainda bem que não é o Tchan Só esperando eu tomar um tiro na cara Se nasce torto, nunca se endireita, menina que requebra a mãe pega na cabeça A mãe requebra a mãe? Que porra é essa? Menina que requebra a mãe nunca requebra Domingo ela não vai, vai Vai domingo ela não vai, não vai Quebra na porrada Quebra na mãe Segure o Tchan, amarre o Tchan, segure o Tchan, 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 tchan Vou falar um pouco mais no microfone aqui É muito alto Tchan, 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 tchan Essa é a mistura do Brasil com o Egito tem que ter charme pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito tem que ter charme pra dançar bonito Ah, tá profundo Tampago Tá afrentado, foi das idéias Aí o Pica está mandando o Tchan agora Não, mas foi de proposta Ó, ó, acho que ele está rebolando o alvo Com certeza Leandro é o roqueiro do Tchan tchon, chugugugugpa Sempre quis saber que som tem a risada Fies, kefies, kefies uiuiui, como que é? deve ser uiuiıy uiuiuiui uiuiuiui Não esqueça de me seguir Riu, 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 riu Coloquei o fone de ouvido, só por isso que eu tenho essa espalhaçada do gabinete Rui, rui, rui Coloque o espaçado, que dá certo Coloque o espaçado, o rui Vai vir também o James? Tô vendo você no lobby aqui Não sei se ele tá jogando a pé Ué, mas esse ele tá no lobby Bom, convite tá feito Cadê o nosso amiguinho? Se quiser eu entro Tô quase morrendo aqui Vamo ver aí Ah, dá isso Morri H.I.H.I.H.I.H.I H.I.H.I H.I.H.I H.I.H.I.H.I 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 H.I.H.I 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 Pessoas como vão? É o melhor bot cantor de toda a internet, tudo assim Valeu mano Tenho um colega aqui que tem um bot de gg na sala P.O.Y EU BLOQUEEI o bot ETA Passou uma das frases mó 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 중에 ele Mó gigante aqui no chat do Alice Eu tô esperando meu pub de abrir aqui. Beleza. Ó, iniciativa extremadores vai banir todo mundo, hein? Por quê? A propósito, cê viu que tem uma forma agora que você cria grupos no Twitch, né? Já vão tirar já, cara, cê descobriu tarde. Ah, é? Cheguei no final do rolê? Cheguei no final do rolê. É... não sei, é grupos de voz cê fala? Não, grupos de lives. Ah, é? Não, é criar os chats. Tem um team, barra team, aí tipo, se fosse barra team, iniciativa extremadores, aí mostraria o Ares, o James. Ah, tá, não, isso aí é... É viadagem. É pra quem é parceiro, cara, pra quem é parceiro no Twitch, né? Que você é parceiro. Ah, você é parceiro? Não, eu tô precisando, né? Eu tô... eu preciso ter uma média de 75 mil, só é fato. Ah, tá quase. Tá quase. Tá quase. Tá só 70. Eu preciso de 74, eu preciso de 74 mil. Eu entro, aí conta como 1, eu peço pra minha mãe entrar também, aí fica 2. Aí fechou. Eu vou divulgar lá pro bairro, o pessoal entra na live. Ixi. Olha aí. Melhor não. Você viu lá o streamer que tava streamando de dentro da cadeia? League of Legends? Não. Sério? Me chama Yoshi. Passou no... como é que chama? Como é que chama aquele blog que faz vários testes, tipo, pela sua cor, qual é o seu humor? Como é que chama? Buzzfeed. Buzzfeed. Teve uma matéria do Buzzfeed de um streamer que tava dentro de uma cadeia. Meu Deus. Tipo assim, é... Como ele entrou na TV, como ele tem internet, né? Não, ele tem um PC e internet. Ruma a ser inscritos na liberdade. Só dá play aí, ô... É. É verdade. Só dá play aí, ô... Vamos ver se ainda sei jogar isso aqui. Eita, que só tem homem sem camisa aqui. Nossa, mas que pouca vergonha é essa? Eu sou um homem de idade. Eu vi que você tem um chapeuzinho lá de enfermeiro e tal. Eu? Peraí que tava fazendo piada. É, você tava com um no outro jogo. De enfermeiro? É que mudou muita coisa nesse game. Eu não jogo ele tem muito tempo. É, pintado.